Durante um ano letivo, Regina Fernandes recebe no seu gabinete alunos que procuram uma bússola vocacional. Mas o papel do psicólogo escolar não fica por aqui. São muitos os jovens que buscam ajuda para enfrentar as crises da adolescência. Há alunos que passam por esta fase e que de facto não se nota muito. Há outras situações em que são mais complicadas. Mesmo naqueles que nós achamos que não se nota muito, há sempre algumas complicações. E aqui o enfoque, o que aparece mais aqui no gabinete, tem a ver mais com a questão dos relacionamentos interpessoais. A integração. A integração, as dificuldades de lidar com um grupo de pares, com a família. Portanto, aqui há alguns conflitos que entretanto surgem porque eles também desenvolvem capacidade pensada, argumentária. Portanto, enfim, pais e filhos têm papéis diferentes e os pais têm que os proteger. Eles, por outro lado, estão a conquistar a liberdade, a autonomia. Se nesta relação com o mundo os conflitos podem estar à espreita, a relação com o espelho não é mais fácil. Durante a adolescência, rapazes e raparigas passam por transformações físicas importantes e a imagem nem sempre é um foco de grande autoestima. Os miúdos têm muita dificuldade em lidar com eles próprios. Portanto, com a imagem corporal, com a inserção no grupo. As filhas. Exatamente, que são bem visíveis e às vezes de uma forma que de facto é difícil de esconder porque o corpo, enfim, de facto é logo a forma como eles se expressam. E de facto eles têm muita dificuldade em lidar com isto. E depois o confronto com os outros. Muitas vezes eles gostam das pessoas e nem sempre sentem que gostam deles da mesma forma. Criam expectativas que depois não correspondem à realidade. E de facto há aqui grandes ansiedades, grandes medos, inquietações que eu acho que são comuns na maioria dos adolescentes. Ora numa fase da vida onde a avaliação vem de várias frentes, dos pais aos amigos e colegas passando pela competitiva escola, O estresse na adolescência é bem real e por vezes até resulta em sintomas físicos. Crises de ansiedade em que eles começam com a taquicardia, de facto muitas vezes dores abdominais, suoros frios, etc. Acontece com alguma regularidade. As dificuldades serão necessariamente diferentes de indivíduo para indivíduo. Mas será hoje mais difícil ser adolescente num país em crise e onde muitas famílias estão afetadas pelo desemprego? Nós temos crianças e temos adolescentes aqui em que de facto os pais estão ambos desempregados. E portanto eles tinham uma qualidade de vida que se calhar agora tem que fazer restrições. E não é fácil para os miúdos perceberem determinado tipo de coisas. E depois muitas vezes também se assintomão às assimetrias. Veja, aqui na escola nota-se muito, não é? Portanto eles de facto estão sentados ao mesmo lado de alguém que de facto não tem nada disso. Enfim, e é difícil de gerir, é difícil eles compreenderem. E às vezes é difícil desenvolverem respostas adequadas e ajustadas. É complicado. Com ou sem crise, este é um simples retrato da adolescência nos nossos dias. A primavera da vida em que todos aprendemos a lidar passo a passo com as idiosincrasias e os desafios da vida adulta.